Como tá o nosso guerreirão? E Mir 4, ainda vale a pena jogar? Dá dinheiro, não dá? Isso a gente vai saber agora no Diário do Guerreiro. Galera, eu gravei o vídeo ontem todinho e fui ver, tava sem áudio. Tô até verificando agora, tá com áudio? Tá com áudio, mano, tá com áudio. Deixa eu arrumar essa câmera aqui, tá toda torta. Bom, vamos falar do Mirão, né? Nosso guerreiro, como é que tá o nosso guerreiro? O nosso guerreiro, cara, eu dei uma upada nele, você pode ver que a Constituição já tá no 11. E vou falar a respeito disso. O que que acontece? Eu tô comprando os itens na loja Espaço Tempo. A gente fica muito indeciso assim, pô, onde que eu vou comprar, o que que eu vou fazer e tal. Igual esse pedaço de unichifre. Se você for comprar ele no mercado, ele tá saindo a 3 de gold. Então, cara, 3 de gold não vale muito a pena. Nesse caso aqui, eu comprei porque faltava pouquinha coisa, faltava 3 ali pra eu terminar. E falei, ah, mano, vou terminar, não tenho bilhete de praça, não tenho coisa de praça. Agora não quero gastar bilhete de praça. Beleza, vou lá fazer e terminei a tarefa diária. Beleza. Mas eu não recomendo vocês. Se você quiser caixar o teu personagem, quiser dar aquele impulso no seu personagem, o que que você faz? Nosso Guerreirão tá com 152.551 de PP, né? O T já tá 11, Constituição 11, tá legal. O códex dele tá muito bom também. Então não tem porquê eu comprar um personagem, né? Que o pessoal fala assim, ah, Johnny, compra o personagem e tal, não sei o quê. Cara, pra mim não vale a pena. Foram 14 caros o personagem até o momento, se bobear um pouquinho mais. Deu aquele boom, né, do level 85 até o level 100. Deu pra upar muita coisa e os personagens que eu vejo, os guerreiros, né, da classe guerreiro à venda, tão muito caro. Tá muito caro e não tem o que esse daqui tem. Inclusive na loja, que eu falo pra vocês, o que vale a pena na loja é vocês comprarem esses materiais pra terminar a ti, terminar a Constituição ou a caixinha de pergaminho, né, que vai vir o livrinho pra vocês. Vocês vão queimando o livrinho, tem o incenso e não der na combinação, vocês vão pegar item épico, que é exatamente o que falta pro nosso guerreiro. Falta level e falta colocar algumas habilidades aí no tier 8, pelo menos, pra ter valor. Pra manter um personagem hoje no Mifor, cara, você gasta muita grana, que é onde a gente vai falar agora se vale a pena ou não, é jogar o Mifor. Você tem várias coisas aqui pra fazer. Ó, você tem que ficar comprando esse bilhete de praça mágica, se você quiser manter o teu personagem. Então você vai ter um investimento aí. Se eu for caixar meu personagem hoje, preciso de level, preciso colocar minhas habilidades no tier 8, né, preciso upar a minha Constituição. O que vai valer hoje no teu personagem? É o Codex, que vai sair caro pra você fazer. Tem até vídeo aqui no canal falando, né, dando algumas dicas de Codex. Upar o ti e upar a Constituição, tá? O ti até o level 10. O level 11, cara, você vai precisar da gorduchinha, que é na sorte, então é complicado. Então tenta colocar o teu ti, pelo menos, até o level 10. E a Constituição, se você conseguir colocar até o level 12, top. Como é que você vai fazer isso? Cara, bilhetes que eu compraria, tá? Que eu tô comprando. Bilhete semanal de praça mágica. Você vai gastar aqui 30 dólares, tá? 1.220 gold, 8 bilhetes de praça mágica, 4 horas e bilhete de aceleração. Fora isso, tem essa caixinha aqui, que ela tá dando 24 horas de 50% a mais de XP. Só que ela custa 50 dólares, então você tem que colocar muito na ponta do lápis pra ver se vale a pena, tá? Você vai ganhar 8 poções aqui, lendárias, que vai te dar 50% de XP durante 3 horas. Sem contar de cobre, de obtenção e 20 pílulas de vigor. São 20 horas que você vai tá ganhando mais XP. Bom, e teve item épico também, né? Teve item épico também. Eu peguei a nossa pulseira e fiz ela tier 2. O pessoal ainda falou comigo, não, Johnny, faz outra coisa e tal, não sei o quê. Cara, eu decidi pela pulseira, quero dano de esmagamento, gosto de dano de esmagamento. E optei pela pulseira. Não veio o X-Draco, se tivesse vindo o X-Draco, teria vendido na hora, teria valido a pena. E, infelizmente, não veio, a gente colocou alguns encantamentos e não deu muito bom, não. Até vim pra cá, eu gosto de vim pra cá, pra combinar as paradas aqui. E não funcionou. Agora, a respeito do mercado. Vamos falar do mercado. O que que tá acontecendo? Cara, muita gente tá saindo do Mifor por conta desse lance de Ah, é corporação, ah, é pacificação. Cara, tudo balela, né? Tudo balela que algumas pessoas que têm grana usam pra dominar o servidor. Domesticar o servidor, não pacificar o servidor. Que aí só eles têm as coisas e tal. Aquilo que a gente já sabe. Então, pra upar, mesmo pagando, tá difícil. Porque você vai precisar fazer coisas que você não vai conseguir fazer no jogo, porque os caras não vão deixar. Então, assim, eu sou free-to-play, Johnny. Eu consigo ganhar dinheiro ainda no Mifor? Cara, existe todo um mercado onde você pode vender plantas no Mifor no site xdraco.com. Então, você pega a planta que não é vinculada à sua conta, né? Que tem aquela balança. E você consegue vender essas plantas. Sem plantas, né? Que upa a constituição, você vai vender lá por 20 dólares, mais ou menos. Eu não vou botar o preço do dólar, porque não sei que época que você tá vendo isso. O dólar pode estar alto o preço. Você pode vender itens pro cara upar a constituição, né? Plantas, você pode vender energia. Você pode vender um monte de coisa. Vale a pena ainda ficar batendo no Dark Steel? Cara, não. Não vale a pena. Porque o tempo que você vai levar pra minerar Dark Steel, uma caixa de um milhão de Dark Steel tá valendo 178 de gold. Nesse exato momento. Pode estar valendo menos. Ou pode estar valendo um pouquinho mais, o que eu acho difícil, que tá só caindo. Então, não vale a pena. Vale a pena você farmar outras coisas e já vender direto lá no X-Drago. Você já pega, já embala o negócio, já vende lá, já pega o teu Emix e legal. E por falar em Emix, vamos dar uma lidinha aqui rapidinho no Emix. Espera, deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos lá pro Emix na nossa CoinEx pra ler um pouquinho o gráfico. Belezinha. No gráfico aqui da CoinEx.com, se você não tem a conta, abra lá. É uma ótima exchange. Você consegue comprar o Emix direto, vender o Emix, mandar pra sua carteira. Sensacional. Ainda mais agora. E a WeMaid tá colocando vários jogos com Emix, né? E a galera fala assim, ah, pô, tem um WeMaid e eu tô fora, não sei o que. Cara, tem um WeMaid e eu tô dentro, cara. Já se mostrou uma grande empresa. Inclusive, tem um jogo Every Farm. Vai estar o card aqui pra você conferir. Que é um joguinho que você instala no celular, cara. Instala no celular, é um joguinho de colheitinha de fazenda. Pegou o level 35, você abre o teu restaurante e começa a farmar cripto. Até lá você vai ganhando um pouquinho de cripto também. Pra te dar aquele impulso, né? E os caras sabem fazer jogo, velho. Os caras sabem fazer jogo. Para pra pensar. Você que caixa, quanto você já gastou no teu boneco, né? Então, aí você vai vendo. Bom, o Emix, galera, chegou a bater aqui, ó, 6 dólares e começou, entrou numa queda, 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 queda. Rompeu essa tendência de baixa, essa linha de tendência de baixa, essa LTB que a gente chama. E bateu aqui, ó, 5,67. Quando tava 1,60, eu falei pro pessoal, falei, estou comprando o Emix. O pessoal ainda falou, você é doido, cara. O negócio só cai, só cai. Galera, toda criptomoeda é muito influenciada pelo Bitcoin. Isso daí não tem jeito, tá? Toda criptomoeda é influenciada, querendo ou não, pelo Bitcoin. O Emix não seria diferente. Ah, mas o Emix é de um jogo NFT sim, cara, mas é uma cripto, não deixa de ser e vai ser influenciada. Bom, o Emix deu uma grande alta aqui e agora tá caindo. Vai voltar a cair, vai voltar a despencar? Eu estou comprando o Emix, de novo, né? O que que acontece, pessoal? Quem comprou, para pra pensar, quem comprou o Emix aqui embaixo, a 1,60 e tudo, o que que o cara tem que fazer? Ele comprou, o mercado sobe. Beleza? Legal. O mercado subiu até demais. O que que você faria se ele chegasse aqui e você comprou em 60? Tá batendo 5 dólares mais. Você vende. Você vai vender. Vai colocar o lucro no bolso ou boa parte dele, né? E deixar a moeda te dar o que tiver que dar. Você já tirou o que você investiu, já tirou o teu lucro. Nisso o pessoal começa a realizar. Então você tem naturalmente uma correçãozinha aí que a gente chama de pullback, né? Que o pessoal começa a vender o seu ativo pra realizar o lucro. Nisso ele volta. E o Emix voltou aqui, ó, nessa subida 50%. Chegou aqui num ponto que desse ponto aqui eu não olho muito bem se ele continuar caindo. Ainda tem essa LTAzinha aqui. Ele pode bater até aqui nos 2,80 por aí e depois ele tem que subir acima dos 3,50. Se ele subir e se mantiver acima dos 3,50, você pega toda essa pernada de alta aqui, ó, coloca aqui e projeta pra cima. E ele pode chegar a 8 dólares. Johnny, você é louco, cara? Não, não sou louco. É análise técnica. Pode chegar. Lembrando que isso daqui eu não tô falando, cara, compra o Emix. Não, eu estou analisando o gráfico e passando pra vocês, tá bom? Assim como tem o Emix, tem muita gente indo pra outro jogo que é o... Que é o Ninokune, né, cara? Ninokune tá em alta. Então cuidado ao investir no Ninokune. É a bola da vez. Tá todo mundo indo jogar lá. Principalmente a galera que tá, né, bem... De saco cheio do... Do nosso querido Mirão. Mas cuidado, por quê? Tá vendo aqui que tem a alta e depois vem a queda? O Ninokune tá exatamente nessa alta, cara. Então muito cuidado ao investir sua grana no Ninokune, né? Espera mais um pouco pra ver como é que vai ficar. Eu vou trazer o gráfico do Ninokune também aqui, assim como de outros jogos, tá? Gostou desse vídeo, cara? Deixa no comentário. Se você tem algum jogo e queira que eu faça uma análise e tal, manda pra mim no comentário que eu terei o maior prazer em fazer análise pra você. E respondendo... Mir 4, ainda dá dinheiro? Cara, se você quiser jogar free-to-play, faz o char pra farmar planta, farmar energia, farmar coisas que o pessoal vai usar, que os jogadores vão usar. Legal. Vale a pena manter um char? Igual, ah, vou comprar um char aqui de, sei lá, mil dólares, dois mil dólares? Não. Não vale a pena. Na minha opinião, não vale a pena. Por quê? Tá começando a ter essa transição da galera que tem item épico pro item lendário. Então, é natural que os personagens comecem a valer cada vez menos. Então, segura um pouquinho a onda, né? Eu tenho uma bruxa, eu tenho alguns personagens aqui também. O que que eu fiz com meus personagens? Coloquei tudo no Mirage. Se você não conhece o Mirage, dá uma olhada aí, que é bom que você vai farmando Dark Steel, né? Eles ficam lá automaticamente farmando Dark Steel, uma renda passiva, e você vai reaver esse teu dinheiro. Vale mais a pena você deixar seu personagem no Mirage, do que você dar o teu personagem aí. É a minha opinião, tá bom? Eu seguraria o personagem, ficaria, deixaria lá, ele só farmando lá o Dark Steel à vontade, depois, pô, tenta passar pra, o Emix, né? Você tem que passar pra Draco e tal, depois Hidra. Tenta vender a Hidra, colocar no Emix. Porque o Emix, na minha opinião, é a bola da vez, cara. Porque tem muito jogo vindo com o Emix, independente do sucesso ou não do Mir 4. E aí, meus brothers, o que que vocês acham? Fala pra mim no comentário. Acha que vale a pena, não vale a pena? Como é que tá o seu servidor? Você tá conseguindo jogar, não tá? Tá pensando em continuar ou vai sair do Mir 4? Tá chegando no Mir 4? Isso eu quero saber, fala pra mim, beleza? Quem quiser entrar em contato, tá aí o e-mail pra contato. Lembrando, lives na twitch.tv barra canal do Johnny. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou.